Tereza Maio nasceu em Belém, no Pará, no dia 13 de julho de 1933. Perdeu o pai quando ainda era pequena e, por isso, sua família ficou enlutada por muito tempo. Após recuperarem-se da perda, ela e sua mãe mudaram-se para o Rio de Janeiro. A Cidade Maravilhosa representou um recomeço e foi nela que Tereza voltou a sorrir. Sempre foi muito estudiosa, dedicada e esperta, e seu esforço lhe deu muitos frutos. E o primeiro deles foi ser aprovada no renomado Colégio Dom Pedro II. Na academia, interessou-se pelo teatro e colocou na cabeça que seria atriz. Sem o consentimento da mãe, inscreveu-se em um concurso que estava em busca de estrelas femininas. Por ser muito nova e sem experiência, foi desmotivada a esperar resultados positivos do teste. Afinal, estava concorrendo com tantas outras atrizes profissionais, como teria a chance? Porém, Tereza veio para surpreender e ser surpreendida. E todos, inclusive ela, ficaram boquiabertos quando foi aprovada. E essa vitória marcou o início de uma ilustre trajetória. Tereza tinha apenas 14 anos quando iniciou sua carreira. E conforme foi tornando-se conhecida, passou a ser desprezada pelas colegas da escola e pela família. Afinal, naquela época, seu ator não era bem visto. E por isso, nem mesmo sua mãe lhe apoiou. Tereza sonhou sozinha. E foi sozinha também que teve que lutar para realizar seu sonho. E apesar de todas as dificuldades, não desistiu. Conforme se desenvolvia, passou a ser muito requisitada. E mesmo sendo muito nova, recebia pequenas fortunas por seus trabalhos. Tereza adorava aventuras. E uma delas foi ter se casado em segredo. Quando a família tradicionalmente católica a descobriu, foi um escândalo. E ninguém aprovou a união por ele não ser religioso. Tereza foi muito infeliz no casamento. E por isso, pediu o divórcio. Em seguida, apaixonou-se pelo diretor, Mário Brasini. Mas como na época havia um preconceito com mulheres desquitadas, o relacionamento deles ficou muito tempo em segredo. Pois tinham medo que a exposição prejudicasse a carreira da artista. A atriz era uma presença constante nas novelas de antigamente. E dentre seus trabalhos estão O Rei dos Ciganos, A Rainha Louca e Passos do Vento. Tereza foi um exemplo de mulher forte e corajosa. Que estava muito à frente do seu tempo. Realizou seus sonhos e se tornou um grande exemplo de mulher e atriz. Ela despediu-se de nós aos 88 anos, em 22 de fevereiro de 2022. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e faça o seu comentário. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.